Estou gravando aqui, o que você está falando aí? Não é bom gravar. Está falando bem de todo mundo? É, não tão bem. Nem tão bem mais. O que nos provocou, falou assim, manda o Guilherme levar você para tomar sol. Aí eu estou contando a história de como acontece essa questão do sol. E eu na dificuldade de sair de casa, aí quando ele vai lá, eu falo, o Guilherme levar para mim tomar um sol. Vamos observar a menina, já que eu não saí de casa faz três, quatro dias. Tomar um sol. É, eu tomar um sol. Tá certo. O Guilherme, olha, vai para o blog dele esse negócio de sol. Ah, vai para o blog, lógico. Aqui é a TV Juruna. Ah, é o Juruna. Tudo vai, vai ser o cascaio, vai ser o Juruna. Juruna, TV Juruna. Ó, TV Juruna ligada, hein? Não, não.